Já se inscreve aí no canal e deixa like no vídeo, seus cusudos. Respeita a minha história, antes de bater no peito, julgar, baixar a bola, procure saber quem eu sou. Minha trajetória, não foi da noite pro dia, da água pro vinho, eu confesso que demorou. Eu, eu, sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui, a chuva caiu, o futebol era na lama. Passageiro do tormento, visitei a fome, nunca desisti, um por amor, dois pelo funk, consequência a fama. Vou passar a visão aqui, ó, absorve se quiser, tá? Lançou o carrão legal, dobra a humildade. Foi por uma goma melhor, dobra a humildade. Conquistou o ronetão, dobra a humildade. Muita calma na soberba, imita a simplicidade. Eu tenho que falar. Se qual é o que nós plantamos, são 15 anos. 15 anos? São 17, né? Mas vamos falar que é 15, né? São 15 anos, não dias, eu tava lá bem, quando tudo começou.